A miséria era tão grande, tão grande, que era chamada, em vez de só miséria, era chamada de porca lá miséria. As pessoas tinham, nesse período das guerras e da unificação da Itália, passavam muita fome. E é por isso que acabavam comendo até coisas estragadas, queijo, salão e o que que comeram. E chegou um ponto em que o Brasil abriu as portas para a indignação italiana. Lembrando que a literatriz do Brasil, naquela época, era italiana. Tereza Cristina, casada com Dom Pedro II, era italiana da Sicília. E acabou facilitando também a indigração para o Brasil, com muitas promessas e promessas que não acabaram não se concretizando. Mas o italiano veio, fez as malas, vendeu tudo o que tinha, que era quase nada, e veio tentar a vida no Brasil. Essa canção é da nossa região, na Itália, a cidade que faz, que é a cidade Irmã de Jarinu, é a região do Vêneto. E lá se fala um dialeto, o dialeto Vêneto. E a canção diz o seguinte, O meu compadre criou um galo, e criou um galo com tanto carinho. E vivia na pola de todo mundo, mas um dia a fome foi tão grande que comeram o galo. Comeram o galo e fizeram a música. E é isso que nós vamos ouvir agora. Italiano tem esse lado poético, mesmo tendo que comer o galo. E é isso que nós vamos ouvir agora. 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 E é isso que nós vamos ouvir agora.